Olá galera, estamos de volta com o Kika na área, hoje para falarmos especialmente daquilo que a gente viu no jogo Flamengo e Grêmio 3x1 no Maracanã. Mas antes, queria lembrar a vocês que é muito importante que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você vá lá no sininho de notificação, marque o sininho de notificação e certifique-se que você está marcando o sininho de notificação para receber todas as notificações aqui do nosso canal. O Colômbia do Flá tem programa todos os dias, tem conteúdo novo todos os dias, tem live todos os dias, então para que você saiba tudo o que está acontecendo no universo rubro-negro, sininho no like. Vamos lá, o jogo foi bom, o jogo foi bom, o Flamengo melhorou, o Flamengo mostra uma evolução, o que é muito importante. Não está pronto ainda e a gente, eu não quero tirar o mérito da vitória para falar, ó, corneteiro e tal, mas eu quero só mostrar algumas coisas para alertar o torcedor do Flamengo que ainda há muita coisa para se desenvolver. A gente vai começar, hoje a gente tem de tudo aqui, hoje tem mesa tática, tem mapa de calor, tem o Diabo A4. Vamos começar com os mapas de calor. Primeiro a gente está vendo aí o mapa de calor do Flamengo, né, do time inteiro, você vê que é um time de ação ofensiva, você vê que tem muita troca de bola no campo de adversário, você consegue ver isso no time do Flamengo. E a gente teve uma ideia, a gente teve uma percepção, olhando o jogo, de que o Flamengo melhorou muito a questão da movimentação, que o Flamengo, que os jogadores estão se movimentando muito. De fato, houve uma alteração na movimentação, mas essa ideia de que o Flamengo se movimentou mais, que os jogadores participaram mais, ficou por conta da atuação de dois jogadores específicos. Um foi o Gerson, se você dá uma olhada aí no mapa de calor, você vê que é um jogador de ação efetivamente no campo do adversário e é um jogador que participa de jogadas dos dois lados do campo. E outro jogador, por incrível que pareça, foi o Willian Arão. Olhando também aí o mapa de calor do Willian Arão, você vê que é um jogador que participou de jogadas dos dois lados do campo, na parte ofensiva do campo, um jogador que realmente se desenvolve muito depois da chegada do Jorge Jesus. Esses dois jogadores, a combinação desses dois jogadores, da movimentação ofensiva desses dois jogadores, fez com que a gente tivesse efetivamente um time mais solto, um time com mais dinâmica. E ficou por conta desses dois jogadores. É claro, houve alguma alteração também no posicionamento do Arrascaeta, por exemplo. O time se movimentou mais do que no passado, mas a grande mudança mesmo foi um desses dois jogadores. Uma outra mudança importante, a gente vai ver aí no mapa de calor do Tuller. Se você compara o mapa de calor do Tuller do jogo contra o Grêmio, comparado com o mapa de calor do próprio Tuller no jogo contra o Atlético Paranaense, você vê a diferença. No jogo contra o Atlético Paranaense, o combate, a marcação do Flamengo se dava muito próxima da sua própria área, o que é perigoso. Agora a gente pode ver que a ação da marcação do combate do Flamengo acontece próximo à linha do meio campo. Essa já é uma alteração clássica do time de Jorge Jesus, é empurrar um pouco a marcação para cima. A gente viu durante o jogo que a marcação do Flamengo não foi assim o tempo todo, que a marcação do Flamengo recuou também, também fez a marcação no seu próprio campo, mas efetivamente a ação de marcação do Flamengo já é mais próxima do meio campo. Se a gente comparar o mapa de calor do Flamengo e de todos os jogadores do Flamengo contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense, você vê a diferença. Fica claro a diferença, como você pode ver aí do lado no mapa de calor. Você vê que são diferentes, o time do Flamengo já está com uma ação mais ofensiva. Vamos falar dos gols. E para falar dos gols, a gente vai dar uma olhada na câmera exclusiva do Coluna do Flá, e a gente também tem um pouco de mesa tática misturada com os gols. Segura aí. Então galera, vamos assistir o primeiro gol com a narração de Rafael Penedo e a gente faz os comentários na sequência. Vamos lá. A marcação do Grêmio fecha, as linhas ali se organizam e o Mengão agora vai ter mais dificuldade, mas que visão de jogo do Rafinha no passe para o Arão. E volta o Mengão, arrasca a Eta para o Ilharão, vai fazer, bateu, golaço! Gol! Laço! Do Flamengo! O Frabo tem nome, o William Arão, camisa 5, de canhota! Olha só, a jogada começa com um passe muito bom. Talvez a gente não tenha prestado atenção, mas o passe do Felipe Luiz foi extraordinário. Foi aquele passe que dá possibilidade do Meia povoar a marcação entre as linhas, aquele período, aquela parte do campo que fica entre as linhas. É um passe vertical, bem feito. Dá uma olhada aí no passe e na sequência do passe, a visão do jogador. Não foi um passe simples, ele coloca a bola entre os jogadores e na sequência a visão do Arrascaeta. O Arrascaeta também tem uma visão muito complicada, joga a bola por elevação para garantir que a bola passe pelos dois marcadores. O Ilharão faz o movimento perfeito, chega à frente dos zagueiros e coloca a bola para dentro do gol. Realmente um gol muito bonito, uma trama muito bem feita pelos jogadores do Flamengo e aí a conclusão do Ilharão. Você vê ali o passe do Felipe Luiz para o Arrascaeta, o Arrascaeta então enfiando a bola para o Arão e o Arão concluindo para o gol. Uma grande jogada do Flamengo. Agora a gente está vendo o segundo gol, a jogada começa, uma trama ali pelo lado esquerdo. Jogada individual do Bruno Henrique, parte para cima do Léo Moura, vai até a linha de fundo, bate, sobra para o Arrascaeta. O Arrascaeta consegue empurrar para dentro do gol. O Flamengo então passando na frente do placar, 2x1. A próxima jogada que a gente está vendo aí é a jogada do terceiro gol. Você vê como é essa jogada. No primeiro momento o jogador que recebe a bola na frente está muito isolado. É uma falha do Flamengo que ainda não consegue ter a compactação o tempo inteiro. Joga a bola no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro abre pela lateral direita, volta ao Parão. Os jogadores se aproximam. O Everton Ribeiro então consegue no final, com a individualidade, colocar a bola para dentro. 3x1, golaço. Primeira parte da jogada, os jogadores estavam meio isolados. Depois quando os jogadores se aproximaram, a jogada voltou a funcionar e o Flamengo marcou então o terceiro gol. Nessa jogada, é simplesmente uma grande jogada do Flamengo. Uma boa trama. Onde os jogadores se aproximam, no primeiro momento novamente os jogadores estão isolados. Depois o Rafinha se aproxima, puxa a marcação. Os jogadores se aproximam. O Everton Ribeiro se aproxima, toca, faz uma triangulação excelente com o Ilharão. E a conclusão da Rascaeta não foi boa. Nessa jogada, o que a gente viu, foram os jogadores se aproximando e começando aquela triangulação. Onde dois jogadores se movimentam para receber a bola. E finalmente, essa última jogada, o De Rascaeta recebendo, passando para o Bruno Henrique sem olhar. Já mostrando que os jogadores começam a se conhecer um pouco melhor. Uma grande jogada, um toque de calcanhar do Everton Ribeiro. E infelizmente, a conclusão não foi boa. Então vamos lá. Vamos resumir essa ópera aí. Apesar do time do Grêmio não ser o time titular do Grêmio e não ter uma organização muito boa. O time estava meio bagunçado, as linhas estavam muito bagunçadas. Algumas coisas a gente já pode falar do Flamengo. A marcação está melhor, está mais avançada. A defesa está um pouco mais segura. Nas situações do jogo contra o Grêmio, não houve nenhuma grande falha coletiva. Houve uma falha individual. O pênalti foi muito bom. A defesa começa a se acertar. A marcação começa a estar mais compacta e mais próxima do campo do adversário. Os jogadores começam a se movimentar melhor. Há uma movimentação mais dinâmica entre os jogadores. Apesar de não ser constante o jogo inteiro. Em algumas partes, ou na maior parte até do jogo, o time não consegue ter aquela mesma movimentação. As jogadas estão começando a sair com mais frequências pela movimentação. Mas ainda não acontece o que o Jorge Jesus vai implementar no futuro. Que é a triangulação com a movimentação de dois jogadores. Ela acontece, aconteceu uma ou duas vezes no jogo, mas não é uma coisa que esteja planejada. Me parece fruto do acaso pela aproximação dos jogadores. Há um destaque muito grande na movimentação de dois jogadores. O Gerson e o William Arão. Eles estão dando a dinâmica do meio campo. E o meio campo do Flamengo está começando a ter essas trocas de passes, essas aproximações. Muito por conta da movimentação desses dois jogadores. O Everton Ribeiro também entrou muito bem. Também entrou se movimentando muito bem. E o time do Flamengo começa a ganhar uma estrutura um pouco melhor. Não está pronto ainda. Falta ainda bastante coisa para acertar. Mas já há uma evolução clara. Resumindo, a marcação está melhor e mais alta. E os jogadores começam a se movimentar. O próximo passo é acertar a aproximação dos jogadores. E a troca de bola mais rápida. Com a flutuação e a movimentação de dois jogadores. Na triangulação, um jogador saca a bola. E dois estão se movimentando. Para dar cada vez mais opções. Já houve uma melhora também do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz ajuda nesse passe vertical. Colocando a bola nos jogadores que estão entre as linhas. O objetivo do Flamengo é colocar sempre mais de dois jogadores entre as linhas defensivas do time adversário. Isso também está começando a acontecer. Resumindo, as notícias são boas. As coisas estão progredindo. E a gente já vê um trabalho claro de um técnico competente fazendo a diferença no time do Flamengo. Um grande abraço para você. Saia deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tem conteúdo todo dia aqui. E no Colônia do Fla, no maior site de cobertura do Flamengo do Brasil. Grande abraço. Fabrício Kika. Nos vemos por aí.